Eu duvido que você sabia disso. Que GTA V teve mídia física para Xbox e Playstation, todo mundo sabe. E para PC, você sabia disso? É, meus amigos, isso daqui é bem raro. É uma mídia física de GTA V de PC, ainda lacrada, que deu o jogo completo. São ao todo 7 DVDs para instalar esse jogo maravilhoso que saiu 2 anos depois, em 2015, para PC. E saiu tão pouco dele em mídia física, que no eBay, no Mercado Livre, o pessoal pede mais de 800 reais em 1. E como vocês viram, o meu está lacrado. Mas se esse vídeo der 10 mil likes, eu vou abrir, deslacrar meu GTA V e instalar 7 DVDs no meu computador. Que nem ler DVD mais, eu vou ter que comprar um leitor de DVD. Mas é isso aí, bora lá.